Bom, Dona Clotilde, muito obrigado. Pra mim foi um prazer. Gatão! O que foi isso? O que houve? Acho que ela estava voando na vassoura e caiu. Quem? Foi a bruxa do 71. Puxa! Dona Clotilde! O que tem? Dona Clotilde, por favor. Dona Clô, Dona Clô, Dona Clô. Dona Clotilde, Dona Clotilde. Onde estou? Aqui na vila mesmo, veja, aqui. Quer dizer, está tudo bem, está tudo bem e... Besta! Mal agradecido. Me sacrifico para aliaçar um bolo e o senhor me paga com insetos. Não, 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 me perdoe, me perdoe, mas o culpado de tudo foi o Chaves. O Chaves. Não, 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 não